Fala galera do Garage RJ, beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui na BMW Botafogo, na Mini Rio, conscionada que vende BMW, Mini Cooper e Motorrad. Essa daqui é Mini Rio, que também é conscionada em BMW. A gente grava muito aqui carros da BMW. E estamos com o lançamento pessoal. Esse aqui é o Mini Cooper S A Combustão 2025, versão Exclusive. Olha a letra S, carro 2025, versão Exclusive, que está custando 249 mil reais pessoal. 249,950. Olha que bacana, mostrou o carro por dentro para vocês. Ele teve 4 portas, ainda não tinha visto esse carro em lançamento. Olha que legal, ele vem com o motor 2.0, com o câmbio DCT de 7 Martins. Se não me engano, esse carro aqui tem 24 cavalos. Gasolina, ele faz 11,5 na cidade e 14,5 na estrada. Vou mostrar por dentro para vocês. Nós vamos fazer um outro vídeo, já que esse vídeo a gente está gravando antes e vai soltar no sábado, no dia do evento. A gente vai estar aqui na loja. E no sábado a gente faz um outro vídeo falando do carro, com mais detalhes. Olha que legal esse carrinho, ajuste de altura aqui da coluna de direção. O banco tem regulagem, soleira mini. Carro legal pessoal, Mini Cooper S2025 A Combustão Central Multimídia que a gente já conhece. Aqui você desliga e liga o carro, tanto faz o lado que você girar. Basta você estar com o pé no freio. O carro ligou. Olha o farol, já faz o ajuste sozinho. Direção elétrica. Ele não tem redato display, essa versão é a Exclusive. Olha, desligou. Temos aqui a chave do carro. Olha que legal a chave dele. Aqui você tem as funções de abrir e travar o carro. Você trava aqui, na logo da Mini, apertando aqui. Tem esse enorme console central. Aqui você tem entrada USB do tipo C para carregamento. E uma 12V. Olha que top. Aqui, porta copos. E aqui, um carregador de celular por indução. Tem essa cinta aqui. Você puxa e se aplica, encaixa teu aparelho telefônico aqui. Temos aqui o câmbio do carro. Para cá, RND. Aqui você bota no freio de mão, liga e desliga o carro. Tem os modos de condução. Tem o Go Kart. Ele vai carregar. Faz um barulhinho. E fica com esse painel retro. Baixamos o Go Kart. Vamos para o modo Core, que é como se fosse um modo Comfort. Ele muda também a interface. Aqui você tem o Green, que é o modo Verde, né? O modo Econômico. Ele fica um beija-flor aqui, ó. Quando você acelera, ele vira um... Como é que fala, cara? Um Leopardo, né? Um Jaguar. Um negócio diferente. Fica um... Um bichinho correndo. Aí, esses aqui são modos de entretenimento. Tem o Personal. Tem o Vivid. Esses não alteram a parte de condução. Só para alterar a iluminação ambiente. O painel. Timeless. Ó. Fica um negócio meio antigo, né? Olha que interessante, cara. A Mini tem esse negócio engraçado. E o Balance. Balance. Olha aí. Um negócio meio nada a ver. Mas achei interessante, cara. O Goal Kart acho mais legal. Além de que o carro fica mais esportivo, né? Ele fica... Acho lindo esse... Essa interface. O painel tem esse acabamento aqui diferente, ó. Tem uma cinta aqui. Uma peça em couro. Com as costuras. Aqui tem esse detalhe que projeta uma iluminação aqui. Retrovisor não é eletrocrônico. Aqui tem uma iluminação. Aqui você abre o teto solar. Olha que chique, pessoal. E esse carro tá aqui, pessoal. Na consolada BM Rio, né? Na Mini Rio. Botafogo. Rua a manhã na barriga número 61. Você pode vir aqui e ver esse carro pessoalmente, tá, pessoal? Eu vou estar aqui hoje. No dia que vocês estão vendo o vídeo. No sábado. Que é o evento do carro, né? A gente tá gravando na quinta. Que foi o dia de lançamento desse carro aqui. Muito bacana a gente estar aqui vendo o carro. Esses Minis novos ficaram muito legais. Confortável. O carro cresceu, né? Então, é um carro super bacana. Pra você considerar. Pô, você olhando aí. Por menos de 250 mil reais. Esse carro aqui. Acho legal, né, pessoal? Olha os bancos. Ali escrito Mini em azul. Porta-luvas. Cacho suave. Tem uma iluminação aqui. Ambiente no carro. Muito chique. Vou mostrar pra vocês a parte traseira. Não tem pedal shift. Na versão exclusiva não vem com pedal shift. Ó, já ligamos aqui o farol do carro. Vou mostrar pra vocês a parte de iluminação dele. E esse aqui, por ser o quatro portas, ele tem aqui a moldura, né? Ele tem esse detalhe aqui, ó. Do vidro. O duas portas ele não tem. Quando você baixa o vidro, a porta fica plana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dando um giro aqui. Olha aí. O visual do carro é bonito, pessoal. Os faróis. A versão top é que vai ter aquele farol gold daquele carro ali, ó. Que você tem a opção de mudar o estilo de farol, né? Mas eu já acho bem bacana esse carro aqui. Muito interessante, por sinal. Tem aqui sensor dianteiro de estacionamento. Estou mostrando a vocês. Ó, sensor dianteiro de estacionamento. A roda de liga leve. Ele vem com pneu Hankook. A medida, vou falar pra vocês. 205, 45, aro 17. Roda de liga leve. Suspensão independente na dianteira e na traseira, né? Macferson na dianteira, multibraços na traseira. Também aro 17 aqui. Freio disco nas quatro rodas. Aqui você abre o tanque de combustível. Como eu falei, o carro é somente gasolina. Aqui é a lanterna traseira. Que fica nesse estilo, né? Muito bacana o carro. Aqui você aperta pra ter acesso ao porta-malas. Câmera de ré. Luz da placa em LED. Porta-mala. E aqui, um outro porta-objeto. Os caras, olha só. E aí você ganha bastante espaço, né? Muito legal mesmo. Esse carro não tem step. Apenas kit de reparo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, ele entrou. Ah, isso puxa aqui. Porque você tem como baixar o nível do porta-malas, ó. Esse tampão aqui. Muito legal. Aí você sobe. Né? Você sobe aqui ele. Pra colocar mais alto. Legal demais. E você pode rebater os bancos também, né? E pelo carro ser curtinho, ó. Daqui de dentro do porta-malas você consegue rebater o banco. É amplia, né? Se eu não me engano, tem 280 litros de porta-malas. E é feito assim. Você vai pra quase 400 e ainda consegue carregar alguém aqui do lado de cá. Puxar aqui. Triângulo aqui, né? Na parte da tampa da mala. Então, vocês vêm aqui e vejam o carro pessoalmente. Zap do canal, pessoal. Vai tá no primeiro comentário desse vídeo. Prefixado. Aqui, ó. Tem um tecidinho, ó. Na porta. Aqui o pino de trava e destravar, né? Na maçaneta. Bem bacana, pessoal. Olha aí. O banco. Deixa eu entrar aqui. Atrás do banco do carona. Vamos ver como é que é. Ó, dá pra usar esse banco deitado até de apoio de braço, ó. Tem aqui um porta-copos. Ó, iluminação ambiente. Aqui o teto panorâmico. A parte de trás também tem essa telinha, ó. Você pode deixar fechado enquanto ele na frente tá aberto, né? Muito legal, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Espaço. Eu tô no banco traseiro, ó. Eu tô no banco traseiro. Eu tenho espaço pra cabeça. Aqui tem um ganchinho, né? Pra poder pendurar algo aqui. Mas olha só que legal. Tô confortável. A porta é bem curtinha. Assim, a porta é pequena, né? O Mini tem essas características, ó. Iluminação ambiente. Mas eu tô muito confortável. Realmente o carro não parece ser esse carro compacto, né? Eu tô aqui a bordo dele, ó. O encosto de cabeça é muito confortável. Realmente muito bacana o carro. Gostei, cara. Eu não achei que o quatro portas fosse ser legal. Eu achei que ele fosse assim, aquele carro quatro portas. Mas que ele fosse ser apertado, igual duas portas, né? Teria aqui quatro portas só pra dizer que é um carro mais prático. Mas realmente ele é mais legal, ó. A parte aqui de entrada, né? Ela é curtinha. Curtinha. Mas quando você entra dentro do carro, o carro é bem espaçoso, ó. Tem espaço, né? Pra quem vai ali na parte da dianteira. Ó, tá vendo? O banco não tá muito apertado e eu tenho espaço aqui na parte de trás. Aí você rebate aqui, ó. Você puxa o cinto, né? Pra ele não ficar preso ali, ó. E aí você travou o banco. Cara, gostaria desse carro, hein? Por menos de 250 mil reais. É um carro prêmio. Zero, né? Com um motor legal, 2.0 turbo. Toda a tecnologia, olha aí. Tem espaço, ó. Aqui as regulagens manual. Nessa versão aqui é a regulagem manual do banco. Mas muito legal, cara. Gostei mesmo. Desligar aqui o farol dele. Muito bacana. Excelente carro, hein? Excelente carro. Eu acho que vai vender bem, hein? Essa versão 4 portas. Aqui, ó. Abre e fecha a persiana, né? Tem iluminação aqui na parte traseira. Vou te falar. Eu achei mais legal essa versão aqui. 4 portas do que as duas portas que a gente já fez vídeo. Achei muito interessante. Olha que carrinho bonito, pessoal. O S, quando é vermelho, é que é o motor a combustão. Quando ele é aquele Szinho amarelo lá, ele é híbrido ou elétrico, tá? Então, em breve, outros vídeos falando do carro pra vocês. Vou mostrar aqui o motor. E encerrar o vídeo pra vocês. Vou mostrar aqui o motor. Tá aí, pessoal. 2.0 turbo. Gasolina, né? 204 cavalos. Cerca ali de 32, 35 de torque. Ó. Esse capô, né? Que emenda com o paralama. É bem característico dos Mini. E fica muito legal. Então é isso. Tá visto o teu vídeo? Espero ter gostado do vídeo. Já deixa o like. E quem quiser ver esse lançamento, vem aqui na Mini Rio Botafogo. Valeu, pessoal. Tchau.